O Rio de Janeiro continua ali O Rio de Janeiro continua sempre um O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, ré além Alô, ticida do Flamengo Alô, alô, ré além Alô, ticida do Flamengo Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da portela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Ipanema Aquele abraço Deu caminho pelo mundo Deu mesmo praço E a Bahia já me deu É muito compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço